fala seu Chico, peguei uma fez a 250 e os gatos aqui já estrearam o banco que dó cara qual sugestão pra evitar que arranhem na antiga eu tinha capa de tela, vou te dar uma dica de ouro pra gato, tá, contra gato aqui no meu prédio eu tinha existem gatos aqui no meu prédio, inclusive ter gatos onde se mora é muito bom, por dois motivos proteção espiritual e também proteção contra animais peçonhentos, insetos então o gato ele mantém um local livre desse tipo de animal e também protege contra os espíritos ruins e gatos são belíssimos, são animais gente, eu já vivi com gato não foi uma convivência muito boa porque eu tenho alergia e os gatos eles eram muito eles tinham uma personalidade muito complicada em relação a minha, mas eu digo pra vocês, são animais extremamente sensíveis pode não parecer e são independentes mas são extremamente sensíveis eles percebem quando você não tá legal eles fazem aquela coisa meio de ignorar, meio blazer mas são animais que são extremamente sensíveis eu só não tenho gato porque eu sou alérgico eu sou altamente alérgico a gato mas eu gostaria de ter um gato e aqui onde eu moro tem gato eu já tive problema com gato mas acabou o problema quando eu pego pó de café pó de café borra borra de café borra borra café usado você pega a borra de café e passa ao redor da moto bota em cima do banco bota em cima do banco no dia que você não for usar passa pó de café em cima do banco onde eles fazem arranham bota pó de café eles não vão mais pra lá passa pó de café ao redor da moto passa pó de café no banco passa pó de café em tudo borra de café desculpa borra de café você faz o café pega a borra de café e passa suja mesmo passa em tudo o gato ele sai ele não vai mais pra lá pode fazer isso porque eu lhe garanto não faz mal pro gato não vai fazer mal pra tua moto também e aí eu fiz isso os gatos nunca mais encostaram nas minhas motos até porque os gatos que tinham já mudou né já não são os mesmos gatos mas o gato que fazia isso que era um gato meio um gato meio de fora assim que ele vinha pra cá os gatos daqui eles não me incomodam eles não arranham nada são maravilhosos mas um gato que era mais arredio ele fazia isso eu taquei pó de borra de café né borra de café na moto toda besuntei a moto toda no redor da moto tudo o gato foi embora não fazia mais tá mas eu quero deixar claro que eu tenho eu tenho muita vontade de ter um gato né eu tenho vontade eu só não tenho porque se eu pego no gato eu começo a espirrar porque a saliva do gato tem tem alguma coisa que eu tenho alergia né que é por isso que a gente que tem alergia a gato é por causa da saliva do gato não é por causa do pelo e eu já convivi com dois gatos sendo que uma delas era desgraçada a gata que era uma gata dois gatos os gatos da mãe do meu filho João e eu convivi com esses dois gatos a gata já era uma gata mais velha a gata adulta e o outro gato era maluco louco mesmo gato jovem maluco e os gatos eles tem hábitos noturnos então de madrugada eles brincavam aí no início quando eu me casei com a mãe do João eu tomava susto de madrugada porque os bichos ficavam acordados depois eu me acostumei passei anos com esses bichos em casa né então eu posso falar com com conhecimento de causa e como ela viajava muito eu cuidava dos desgraçados né mas eram assim maravilhosos assim em relação a carinho a saber quando você não está legal eles encostam eles são extremamente carinhosos mas gato diferente cachorro é um bicho bobo gato não se você não faz o que o gato quer ele lhe sacaneia aí a gata mais velha que era bem madura né e ela ela tomava conta ela achava que ela mandava na casa né e mandava mesmo porque na hora que ela queria fazer cocô e ela não queria fazer cocô na caixa de areia suja ela me sacaneava ela queria que eu limpasse a caixa todo dia e eu não podia limpar a caixa todo dia eu limpava de dois em dois dias como eram dois gatos a caixa às vezes não aguentava então ela não queria fazer cocô na caixa suja mas eu tinha que limpar de dois em dois dias e eles pediam a mãe do meu filho que é veterinária ela ensinou os dois gatos a pedir água então eles pediam água quando eles queriam beber água corrente gato tem que beber água corrente tá se você puder bota um negócio com borbulha que eles não gostam eles enxergam a poeira na água eles não bebem por isso que você vê o gato passando a mão na água assim porque eles não bebem água suja gato é um bicho inteligente do caramba cachorro é idiota por isso que eu admiro o gato então ele passa a mão na água porque ele não quer beber água com poeira com sujeira então ele vai lá e faz assim ele tira a sujeira da água gato não é burro não ele quer beber água corrente e gato tem que beber água porque ele tem problema renal gato sempre tem problema renal então o que você tem que fazer estimular a beber água bebe muita isso que eu aprendi com a mãe do meu filho que é veterinária inclusive uma das melhores veterinárias do Nordeste Catarina Pinto pode procurar aí só vete pode procurar que é a melhor veterinária do Nordeste cirurgiã e oncologista se você está com algum bichinho se é do Nordeste Norte e Nordeste quer buscar uma veterinária para cuidar do seu animal oncologista procure Catarina Pinto sovete s-o-s-o-v-e-t sovete pode procurar no Youtube no Youtube não procure no Google tá Catarina Pinto é a melhor veterinária oncologista do Norte e Nordeste é mãe do meu filho João aí vai ter um monte de gente procurando mas procura mesmo vocês vão ver a mulher é maravilhosa e ela me ensinou muita coisa então ela ensinou os gatos a beber água corrente então eles pediam eles iam na pia e pedia para abrir a água então eles bebiam e tinha além disso uma fonte com aquelas borbulhas mesmo para que eles entendessem que a água estava sempre sendo renovada ou então aquelas cascatas que vai puxa a água sobe e sempre vai trocando de água porque o gato e tem que trocar água todo dia porque o gato não gosta de água suja e tem que fomentar o gato a beber água dane-se se você não está gostando se eu estou falando de bicho aqui isso aqui é um canal de moto vai para o inferno eu quero falar o que eu quiser então os gatos eu me afeiçoei ao gato só que eu peguei ranço dos gatos que vivem aqui porque gente um gato é uma maravilha dois é uma desgraça três é um inferno se você tem um monte de gato você é louco você é louco você é insano porque demanda muita atenção os bichos eles gostam de limpeza gato não gosta de sujeira água tem que ser trocada todo dia a caixa de areia não pode ser suja a não ser que seu gato seja louco mas geralmente gato ele gosta de tudo limpo ele não gosta de sujeira cachorro por isso que o cachorro eu digo cachorro é um bicho burro cachorro não está nem aí ele se caga ele se suja todo o gato não gosta disso cachorro se você der água com mijo ele bebe cachorro é um bicho burro gato não e gato é mais independente você pode deixar um comedor ali ele vai lá e come de boa se tiver formiga ele não come se tiver sujeira barata bicho na comida ele não come tem que ser tudo limpo por isso que eu gosto de gato mas só que essa gata voltando a gata desgraçada ela mandava na casa eu era empregado dos gatos eles me viam como serviçal deles é mesmo tipo vocês sabem que gato ele vê você como o empregado deles eles que mandam eles são donos e nós somos humanos escravos deles é verdade você leva algum gato pra passear o gato fica em casa a não ser que você tenha aquele gato que vai pra rua volta traz um monte de doença e você fica dentro de casa ele sobe na tua cama depois de ir lá no lixo ou de tentar transar com a gata que tá lá no meio do mato traz um monte de pulga aí você é um porco aí esses gatos ficavam dentro de casa eu era escravo deles Catarina viajava muito viajava fazia o trabalho dela fazia enfim trabalhava bastante quando ela voltava eu tava lá escravo dos gatos essa gata ela me obrigava a limpar a caixa eu era empregado dela quando eu não limpava a caixa ela fazia cocô no pano aqueles panos que você bota na pia na cozinha né pra você botar o pé pra não molhar o piso e tal ela pegava fazia cocô ali e enrolava e ficava um montinho enrolado com uma bostinha gente é o animal mais inteligente que eu já vi na minha vida ela dizia assim eu sei que boi também é um bicho inteligente e danado vocês acham que animal é irracional você é um estúpido animal só não tem a mesma forma de se comunicar como nós aqui mas eles são extremamente inteligentes qualquer animal tá só por exemplo formiga formiga tem uma consciência coletiva é diferente tá a consciência dos animais é que tá numa sintonia diferente da nossa mas tudo é inteligente aí essa gata ela fazia um cocô uma bolinha de cocô lá e enrolava toda vez que eu olhasse e ela olhava pra mim assim ó aí ela dizia assim o mano limpe eu quero cagar num lugar limpo tá certo filha da zuta filha da zuta tá bom aí eu ficava louco da vida pegava o cocô e gente a urina do gato é muito ácida gente eu toda vez que eu tinha que limpar aquela caixa eu tinha que fazer uma uma operação de guerra porque era muito muito forte o cheiro dois gatos mijando gente dois gatos mijando imagina que tem quatro gatos você que tem quatro gatos você é louco se dois gatos é loucura imagine quatro você é uma pessoa que eu não respeito que tem quatro gatos é louco você precisa ir num psiquiatra e dois gatos mijando 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 abelha também tem consciência coletiva exatamente aí e barata diz que barata também é um bicho inteligente barata quando ela sabe o que você tá comendo ela vai pra cima de você aí os gatos ela me obrigava teve um dia aí quando eu dei o basta que eu dei uma louca inclusive eu e Catarina brigamos por causa disso foi quando eu dei a louca e aí ela começou eu comecei a tentar me impor disse não peraí eu não sou seu escravo gato eu sou humano eu que mando em você eu que sou o topo da cadeia aí eu comecei a peitar a gata eu disse ó não vai e eu conversava com eles me respeite eu conversava eu vivia com eles eu vivia no apartamento com eles eu tinha que me impor afinal eu sou humano eu sou soda sou maior que eles aí ela começou sabe o que ela começou a fazer ao invés dela fazer o cocô enroladinho no negócio e colocar lá na cozinha mesmo enrolar a bostinha era um cabritinho só uma bolinha ela botava ela não cagava sujando tudo não era uma bolinha só que ela botava pra dizer humano limpe ela começou a fazer o cocô de madrugada ela fazia de noite né ou de madrugada quando eu acordava pra ir pro trabalho tava lá a bosta o montinho feito com a bostinha tipo como se fosse uma cerejinha ela começou a fazer isso e botar na porta da saída da casa gente aí eu aí eu eu disse ah não velho pelo amor de Deus pelo amor de Deus aí ela começou aí ao invés de ficar na cozinha ela dizia assim agora você não sai humano você só sai depois que limpar a minha caixa de areia humano escravo aí eu comecei a ficar nervoso e aí eu disse ó Catarina veja essa desgraça desses gatos bicho eu não tô aqui pra ficar servindo a gato não aí ela calma 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 tive vários problemas com isso porque Catarina é veterinária né a favor dos animais e tal e eu confesso que eu na época não era tanto assim não porque afinal de contas eu era escravo de dois gatos e o outro gato era maluco louco 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 eu tinha um olho pra dentro pra fora o João adora esse gato hoje ele é velho e o João o João tem dois gatos mais outro gato o louco o louco que hoje é velho e o João tem mais dois gatos é menininho e outro eu esqueci o nome o João adora gato e ele não ele tinha alergia a gato hoje não tem mais porque convive com gato né não tem alergia desde pequeno hoje não tem alergia a gato aí o fim desta gata na minha história foi quando eu continuei peitando dizendo não sou escravo não sou escravo não sou escravo e ela humano limpe limpe humano e ela continuava fazendo os cocôzinhos de cabritinho como cereja toda vez aí e ela fazia mais quando Catarina viajava quando Catarina voltava eu já tava estressadíssima e ela não fazia desgraçada a gata e o outro é louco até doido 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 aí o fim da picada dessa gata que eu esqueci o nome dela como era o nome dessa gata desgraçada eu vou lembrar o nome dela aí ela fez sabe o que eu comecei a peitar ela ela começou a botar os cocôs enroladinho no pano com o cabritinho na porta da casa sabe qual foi o fim da picada porque eu comecei a peitar ela eu sou humano eu sou melhor do que você ela não você é meu escravo mano limpe e eu tinha que limpar ela não limpava e elas não fazem eles tinham que fazer cocô eles não fazem cocô fora eles tem que fazer na josta da caixa de areia aí sabe o que ela fez o fim da picada Rana o nome da gata Rana desgraçada ela fez cocô no meu travesseiro ela cagou no meu travesseiro você vai dizer que um bicho desse é burro ela cagou no meu travesseiro cagou cagou fez o redemoinho lá botou a cerejinha lá o cabritinho o cocôzinho no meu travesseiro aí fi eu explodi ah quebrei o pau briguei quebrei ou essa gata ou sou eu ah fi acho que se a mãe do meu filho assistir essa live ela vai me xingar todo eu tô expondo a minha vida com ela foi feio eu disse essa gata vai embora hoje rapaz olha pense vocês me veem aqui assim eu tava nervoso eu ia matar a gata juro pra vocês eu ia matar o gato a gata e ela ficava lá de boa olhando pra minha cara assim foi foi quase a gata foi deportada tá ela foi deportada foi deportada para Recife foi mesmo e a mãe de João nunca me perdoou por isso o outro gato maluco ficou e hoje a gata foi deportada ficou em outro lugar e o gato o gato maluco continuou lá tanto que até hoje tá com o João tá o João cuida o João ama gatos né e eu digo assim eu tenho o maior respeito por gato eu gosto eu gosto de gato eu gosto por causa dessa experiência que eu tive eu respeito o gato pela pela inteligência do bicho e é um bicho muito independente e não é burro cachorro eu gosto de cachorro mas cachorro é um bicho burro é bobão sabe pega pega ali gato não é assim pega gato ele fala o mano você trabalha pra mim pegue você limpe a minha caixa de areia é gato é massa eu teria um gato tá um beijo aí todos os veterinários todos os proprietários de gatinho do Brasil é dose acho que vocês já se identificaram com alguma situação que eu passei aqui um beijo um beijo um bem que eu tento Obrigado.